Tomei essa patada aqui, 4x1 Fiz 5x0 Mas também Toma, Zé toma, não tem jeito Ô Linksonado, você sentou E deu ao mesmo tempo, né mano Não, não, aí não Mas eu tô embaçado aqui no jogo, velho Caceta Ô Zé, eu vou comprar a Juliette agora, foda-se Tramém, vai, compra aqui o computador Tramém Tô precisando da Juliette, mano Não tem nenhuma Tem cara aqui em cima Vem comigo, horta Juliette é doida demais, viada Só que mês que vem eu tô ferrado pra pagar também Tem de coisa Tem duas camisas Que eu tenho que pagar mais duas Que assim, é 90 de uma Eu acho, 90 de uma E 70 da outra Acho que vai ser a terceira A terceira e última parcela De uma e a segunda Segunda e última da outra Ai, mano Só aí já dá o quê? 150 quanto? É, né 150 reais Só aí De cara Ô, paizão 75, você compra uma Lisa Mano, eu não vou comprar camisa assim Não vou Nem A Juliette Se encontra lá no preço da hora Eu comprei Eu vou comprar 150 Eu tô falando da Juliette Ah, pô Aí sim Onde você vai comprar a Nixon, Zarda? Ah, eu tava olhando aqui Americanas Peraí, Joni Suave, Suave Vai lá, pô, matar ele primeiro Tava olhando aqui 150, 140 Ah, tem dois Americanas Fraga É, eu tô querendo lançar uma também, viado Mas, sei lá Eu tô querendo lançar a Fleck, tá ligado? Aquela que é Que Fleck? Ah, essa que vocês não devem estar querendo é a Penny Não é Aquela que todo mundo Não, não, não É uma É uma mais Sei lá Ela tem um formato diferente A normal eu tenho, velho Eu quero lançar a outra A Penny é aquela redondinha É uma redondinha Eu quero a Fleck A que eu quero Ela é meio que tipo assim Não é Ela não tem a parte de baixo, né, pai? É, tipo isso Tipo isso Ah, tô ligado Só que aí Essa é a Fleck, eu acho Não sei se Qual que você quer essa bicha? Eu vou olhar o nome aqui Qual que você quer, ó Eu quero a Fleck Qual que é essa? A gente tem pulinho embaixo? É que não tem o negócio embaixo, eu acho, né? Hum, vamos ver isso Aqui não, mano Os cara tá aqui Que nos matou ainda Ainda, ó Eles estão, eles estão aqui ainda, ó Eles estão aqui ainda Ah, chupei Chupei, chupei, chupei Ah, o cara atira carvão, mano É uma maldita Ah, mas o cara tem a fumaça preta, mano Mas arma doida, mano. Ah, nem, mano. Isso vem com causa da revolta no coração. O cara é camuflado, mano. O que eu falo, mano? Será que é pra cair na caixa, viadado? Não dá, não dá, não. Chupamos. Posso matar na manhã? Tá generalizado aqui, viadado. Pena que aqui não tem erro que eu paro. Cadê, ó? Acima daqui, Zé. Tá lá em cima? Desceu, acho. Que da puta, mano. Mandou a bola pro ataque. É falta. Não tem que discutir. Ô, mano. Que caceta, velho. Consigo puxar um contra-ataque? Não. Se morrer agora, eu fudeu. Lá veio o tiro. Abriu ali pela direita. Tô sem arma ainda. Nossa senhora. Quase. Quase tomei um gol. Vai, chupou, Nickson, Zé. O cara acertou a trave. Não, mano. É ruim quando seu time não progride, não cria nada. Meu time é muito agressivo, cara. Hum, só catucada profunda. É... Meu time é agressivo, sabe? Eu não jogo muito com poste de bola, não. Eu sou um cara de mais... Mais velocidade e contra-ataque, viu? Só que o ataque é demais, mano. Eu não paro de atacar, não. Tipo, o cara dá um chute aqui, eu dou um chute lá. Eu já peguei no contra-ataque, já peguei na... Lançamento por entra-defesa. Minha menina, a gente tem que dar um jeito, Zé. Está impedido. Bandeira marcou. Porta, dá tempo pra você ir nesse negócio aí ainda, viu? Que negócio, paizão? Da mulher. Ah, meu filho, ela... Vai dar pra mim não, porra? Preparou. Ela, olha, você já jogou um balde de água na menina? Que balde de água fria, meu filho? Aí dá pra enxergar isso. Você acha que eu quero quebrar... Tomar pau? Ó, mano, a arma é grelha, viado. Ai, o grelhinho. Não joguei balde de água fria, não. É que eu preciso muito, 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 muito de casa. Porque se eu não precisasse daqui de casa, minha mãe vazou. Eu deixava você ficar aqui, viu? O negócio é que... Eu vou precisar, né? Não vou falar no seu barraco. Eu vou precisar do 10 mesmo. Pedro provavelmente vai sair. Ah, na trave, mano. Acertei a trave, velho. Vamos, 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 cross. Ai! Não me envelhe, mano. Em cima do negócio. Isso, vamos, Cristiano Ronaldo. Vamos, Cristiano. Em cima da 1, Jota. Em cima da 1, Jota. Desse negócio aí. Pô, tô todo errado, velho. Tô sem arma, viado. Tô com as armas podre, podre. Não, tem arma máscara aqui, mano. Ai, ai. Ai, cara. Matei ainda. Ai, não me enxergou muito. Ai, eu chefei, viado. Excelente antecipação. Como é bom o cara que sabe que é o mesmo lugar. Chegou junto e conseguiu roubar a... Eu sem arma. Ai, meus cabelos fortes. Eu não tava sem arma. Não, o mano acertou a trave também, velho. Eu acho que eu vou lançar minha blusa do livro por delay. Não, então, é por isso que eu te falei. Eu vou usar a do Arsenal justamente pra poder usar ela. Você vai me de calça jeans? Eu só tenho calça jeans em relação a... Calça longa. Eu vou de berna. Você vai de berna? Ah, não. Acho que eu já usei a blusa verde. Eu acho que eu vou com blusa normal. O que é que blusa normal? Como é que blusa normal? Não saiu. Ah, tá. O ruim é que as camisas de time, elas ficam muito marcadas, né? A pessoa acha que você só usa elas. Às vezes você usa, tipo assim, 200 blusas diferentes nos outros olhês. Ah, não. Eu fico puto, mano. Que toda vez que tem uma olhada que você vem, eu uso a blusa do líder. Mas nem é por causa que eu quero usar. É por que você não falar. Fui duas dessas blusas. Eu vou lançar do líder. Eu usei as três vezes, mano. As três vezes que vocês vieram aqui em casa, eu usei a blusa do líder. Fez tudo sozinho. Alguém vai dizer... Não, não. Peguei, mano. O Joaninho, aquela blusa do Barça dele. Não, mas aquela blusa do Barça só foi uma vez. Ele usou aquele rolê que tava a Vick lá, que tem uma fotinha nossa. Só eu, e só eu posso foto nossa. Então, dá pra saber. Eu vou com essa aqui, ó. De dragão verde. Eu fico meio bote. Ai, dragão. Que bolorra. Quero que se foda. A bola é enfiada, mas a defesa se antecipou e cortou antes. É, não foi aquele passe maravilhoso. Mas facilitou a defesa. Não, velho. Eu tô vacilando demais, cara. O que, bicha? A defesa cortou mais uma vez. Muito lance de gol perdido aqui, velho. Passe pra frente. Ai, também não, né? De bala. E a bola chegou nele. Vai, Cristiano. Mano, isso. Cristiano. Mano, vai dar na 4. Véi, Cristiano Ronaldo é foda, mano. Papai Cris é outro nível. Esse é o time que não pobeia. Tomou um gol, mas em menos de 5 minutos foi lá e fez o dele. Quem mandou você cair aí, mano? Os dançantes é... Matei um, morri. Chegou cortado na hora, galera. É de sacar, mas a gente joga pra mim, né? Ai, cara. Vai mandar a bola direto para o ataque. A intenção foi boa. Não caprichou no passe e errou. Acho que ele tá bom comprar a carta que ele ganha, mano. Seu paciência. Não, não acertou o passe. Recebe o Ronaldo. Opa! Que presente pro... Passou muito perto, Zé. Passou muito perto, Zé. Esse manho não vai comprar a caixa para a Amazônia, não? Não, não, não. Porra, não vai ver se eu não é ridículo, tá morrendo aí. Ronaldo. Tentou a mentira de bola. A batida... Não, cross. Não. Tentou a defesa. Não, cross. Não, cross. É bom demais, Zé. É bom demais, Zé. Ô, Zé, eu sou torcedor do Real e eu sei, Zé. Nossa, o cara é muito, muito baixo acima da média, Zé. Eu falo com você que essa última... Essa última La Liga aí foi metade... 50% corto ase. O cara tá em cima, ó. Vai jogar o maior pra você aí, ó. Ô, mano. Eu não gostei não, velho. O cara eliminou o Brasil, mano. Culpa dele. Ah, mas... Aí, se você for olhar... Se você não pode gostar do Zidane também, po... Também eu odeio aquele estranho, aquele careca imundo, mano. Cadê o chapéu no Ronaldo, mano. Passou a bola na boca do Ronaldinho. O Zidane joga demais, credo. O cara careca já velho, mano. O cara... O cara foi... Você não sabe se o cara foi melhor como técnico ou como... O jogador, viado. O cara foi bom demais, mano. O cara é um monstro em todos os lugares, mano. Ele já tinha batido no Brasil em 98, né? É, que o Brasil perdeu 3x0 no final. Cristiano! Nossa, que fuzil, Zé. Agora eu não consigo pegar, não. Tem cara aí, ó. Tem cara aí, ó. E o time conseguiu virar o placar. É outra lição... Ah, toma não. Marcação obsessiva lá na frente, recuperando a bola e fazendo gol. E eles estão ganhando... Ah, meu bicho. Ah, meu corpo, mano. Te vinguei. Valeu, amigo. Deixa o lance seguir, mano. O juizão, a bola não tá comigo. Ah, né? Sai daqui. Sai daqui, Delete. Lançamento por entra-defesa. O técnico precisa puxar as orelhas e as chuteiras do time. Pode ficar desse jeito aí, como se já tivesse acabado o jogo. Ô, cara, aqui, cara, aqui, ó. Davies. Tentou o passe. Ele tá aqui dentro da casa, ó. Vem seu meu livre na ponta. Parece meio tarde, né? Mas pelo menos... Tem mais, tem mais. Tem mais vagabundo. Ai, costa, costa, costa. Aguenta, 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 aguenta. O técnico sentiu que precisava de gente nova no time. Cadê? Ele tá em cima? Matou, 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 matou. Tem mais ainda, ó. Tem mais, tem mais. Costas, costas. Tem mais, viado, tem mais. Alguém precisa avisar que tá acabando o jogo. Dá pra ficar perdendo bola boba assim lá na frente. Metida de bola ali pro pro banheiro. Ele tá lá no fundo, ó. Você recebe de Maria. Aí ele correu, ele correu. Não tem dúvida nenhuma. A falta está marcada. Tá longe, tá. Mas esse cara tem crédito. Dá pra arriscar daí. Show back, mano. Você é doido? Que, 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 Júnior? Que em cima, ó. Tomou, mano. Matei um cara aqui, ó. Ah, tem outro, mano. Merda. Júnior! Tem outro aqui, ó. Tem outro aqui, vem comigo. Ah, aí matei, mas morri, viado, aqui, ó. Em cima do meu corpo também tem. Emporrei ali no momento, viado. Ah, não, 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 não. Fez o simples e afastou o perigo. Lá vem ele de novo. Ai, cara. Bola enfiada pelo meio da defesa. Tira o Sérgio Holmes. Meteu a bola pra frente. Aí. Acabou, fim de jogo. Que bela atuação do time. Arrancou a vitória de virada. Terminado o jogo, vamos para a análise geral do nosso comentarista Mauro Berti. Tem cachê perto, mano, não tem nada, não. Tem tempo, vem, tem pra caralho aqui. O cara caiu em cima, ó. Tá. Ai, ai, não, 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 eu chupei, chupei. Fugiu, fugiu, fugiu. Ele fugiu, Júnior. Como? Ai. Ô, véi. Fugiu, fugiu. Fugiu, fugiu. 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 Fugiu, fugiu. Obrigado.